Acho que esse é o tipo de vídeo que eu nunca me imaginei fazendo, né? Porque você não espera nunca ter que gravar um vídeo pra tratar sobre um assunto desses. É porque quando você tem a inspiração ou o carinho muito forte por alguém, você nunca espera ter que vir aqui um dia e ter que falar sobre o fim da sua vida, né? É triste, é um momento muito complicado pra todos os fãs, não só de Dragon Ball, mas das obras do Akira Toriyama, né? Nosso querido mestre nos deixou. Ele que marcou gerações ao redor do mundo, né? E que foi fundamental, pelo menos pra minha paixão pelas obras japonesas, de maneira geral. Um cara que criou histórias fantásticas, não apenas nas mídias animadas, como também na indústria dos jogos, né? É um cara fantástico e uma perda irreparável que, infelizmente, aconteceu. E vim aqui falar um pouquinho sobre, né? Akira Toriyama, pra mim, o quão importante ele foi, né? Pra quem não conhece o canal, tá chegando aqui agora, fala, galera, aqui é o Shine, o original. Tô falando aqui um pouquinho do meu sentimento em relação ao que aconteceu, né? Infelizmente, o Akira nos deixou. Ele faleceu no dia 1º de março, mas só vazou essa notícia agora, uma semana depois, aqui da madrugada, pro dia 7 do dia 8, né? E eu tava fazendo live na hora, e eu meio que perdi o fio da meada na hora ali, fiquei em choque, fiquei sem o que falar pro chat, tá ligado? Primeiro que eu fiquei sem acreditar. Quando eu parei, deixei ela aí de lado e comecei a olhar no Twitter pra saber o que tava acontecendo, se que realmente era verdade ou se era algum tipo de troll. Aí depois que eu vi as publicações saindo, e fui percebendo que o negócio era de verdade, aí eu fiquei, tipo, sei lá o que que tava acontecendo, velho. Eu não parei pra rever aquela live, mas eu não lembro o que eu tava falando com o chat mais. Minha mente deu um branco. Fui conversando, seguindo, sei lá, falando qualquer coisa ali, porque, sinceramente, fiquei em choque e fiquei, tipo, sabe quando você recebe uma notícia horrorosa? Pá! Quase como se um parente tivesse morrido, tá ligado? E você fica sem reação. Eu tentei seguir, o clima foi pro caralho ali na live. O pessoal, tipo, também ficou meio sentido, né? E, cara, não deu uma hora ali de live que eu fechei ela, porque não tinha mais condição. E, tipo, foi eu fechar a live que parece que deu um start na minha cabeça, e eu comecei a chorar copiosamente. Tinha tempo que isso não acontecia, né? E bizarro, cara. Foi, tipo, a sensação de perder um herói pra você, sabe? E o Akira é algo assim pra mim. A criação da sua obra, de maneira geral, é um negócio que marcou muito a minha vida, desde que eu era criança. É como se perdesse um pedaço da minha infância, por mais que isso seja impossível, afinal de contas, eu tenho aqui quase 30 anos já. Então, a minha infância não vai ser perdida, eu já vivi ela. Mas, de maneira geral, é como um amigo, sabe? Alguém próximo, por mais que eu nunca tenha conhecido ele. E ele seja um japonês, tá ligado? Mas entenda que a emoção fala mais alto, né? E o sentimento, o carinho pela gratidão que eu tenho por ele ter criado esse universo maravilhoso que me marca até hoje, né? Amo o Dragon Ball. Recebendo essa porra na TV aberta, cara. Isso é muito doido. Acho que muita gente não teve essa vivência de acompanhar isso aqui na Globo ou no SBT. Enfim, toda a franquia de Dragon Ball, desde o clássico até o GT, né? Que é o que passou na TV aberta. O Super não passou, apesar de eu ter acompanhado também. E foi maravilhoso o retorno disso. Mas foi na internet já, né? Anos depois. Mas ter essa vivência, ter esse sentimento maravilhoso, né? Porra, Dragon Ball é uma franquia que parava todo mundo, né? Acho que é o tipo de sentimento que muita gente aqui deve compartilhar comigo, que viveu essa época ali no final dos anos 90 e início dos anos 2000, que era acompanhar a Dragon Ball na TV Globinho ou em outras atrações ali da TV aberta que mostrava a Dragon Ball, né? E basicamente você corria igual um maluco, né? Da escola pra chegar em casa a tempo de assistir Dragon Ball. Você podia perder qualquer coisa que tinha na TV Globinho passando na hora. Vários desenhos muito legais, mas Dragon Ball era sagrado. Parava tudo o que dava pra fazer e assistia. Não importava se você tá revendo a porra da Saga Boo pela vigésima vez. Para tudo, revê o bagulho. Não tem o que fazer. É um negócio que marca muito você. E é um sentimento muito triste, tá ligado? Bizarro. É só você ver pela internet. O conselho afetou todo mundo. Todo mundo que é artista, todo mundo que é fã da cultura pop, todo mundo que é fã de anime também, que às vezes nem gostava de Dragon Ball, sentiu o impacto porque é uma perda gigantesca, velho. E ele ainda era novo. Tinha 68 anos. Pô, é bizarro parar pra pensar que ele tava trabalhando em outras obras. Tipo o Dragon Ball Daima, que vai sair daqui a pouco. Também tem envolvimento dele direto. Ou o próprio Sandy Land, pô. Ele criou conteúdo original, criou personagens novos pra pôr do filme. Cara... Assistir isso agora vai ter um peso muito maior, velho. É uma parada que vai bater diferente, sabe? E gravar isso daqui sem nenhum tipo de roteiro. Peguei, liguei a câmera e comecei a falar pra poder tirar isso de mim. Eu escrevi um pouco sobre ontem, né? Vai desabafar um pouco porque é triste demais você ter que receber essa notícia assim. Obviamente meus preços pra família do Toriyama. Mas de certo ponto de vista, como eu sou fã da parada, eu tô meio que próximo nisso, né? Acho que os fãs do Toriyama, de certa forma, são uma família que ele criou e construiu ao longo de várias décadas. 45 anos prestados, trabalhando, criando vários universos incríveis. Uma obra fantástica, um talento inigualável. Que inspirou todo mundo, cara. Que acompanhava o cara. E é difícil ter que falar sobre isso. É difícil colocar em palavras e misturar o quão é importante na vida das pessoas. O quão o Dragon Ball foi incrível pra mim. Ou pros meus amigos próximos, assim. Eu tenho que às vezes parar aqui pra respirar fundo, né? Porque senão eu começo a chorar de novo. E eu não tô afim de fazer isso aqui, né? Não é sobre isso. Isso aqui é um vídeo mais pra agradecer ao Akira. Muito obrigado a tudo que você criou. A tudo que você construiu. E por fazer parte da minha criação como homem, cara. Eu acho isso incrível. Os valores que Dragon Ball passa e te ensina desde pequeno ali. São coisas que você carrega pra sempre. É um negócio que marca você e, tipo, transforma, tá ligado? Então, tenho certeza que assim como eu. Muitos estão sentindo isso, né? Essa sensação pesada, né? Difícil de passar. Quando você para e fica pensando e refletindo sobre tudo, né? Você volta a pensar na infância, nas épocas passadas, assim. Você vai vendo as homenagens na internet. Você vai vendo outros autores. Todo mundo, tipo, carinho gigantesco pelo cara e pela obra dele. E como isso influenciou tantas gentes, cara. É muito triste ter que noticiar esse tipo de coisa. Mas, infelizmente, é o que faz parte da vida, né? É algo natural que acontece com todos, né? É engraçado que uma pessoa que criou uma obra tão diferente de lidar com a morte. Mostrando que mesmo nela não é um fim. Acabou indo tão cedo, né? Na minha visão, eu acho que a gente é muito pra contribuir. É muito pra aproveitar a família também. Porque a gente sabe muito bem que a indústria de animes e mangás suga o artista. E ele não tem tanto tempo. Então, eu fico triste uma partida tão cedo assim. Mas que ele vá em paz e fique tranquilo. Porque nunca será esquecido, né? A obra dele nunca será apagada. E ela viverá no coração de todos. Muito obrigado por tudo, Toriano. É uma pena a gente não ter as esferas pra te trazer de volta. Você sempre será o maior de todos. E o nosso dia está pra chegar Todo sonho vai se realizar Sempre sentindo a alegria e o prazer De viver De viver É uma pena a gente não ter as esferas pra te trazer de volta.